O Senhor prometeu pra mim O Senhor prometeu pra mim Mesmo antes que eu saísse do ventre da minha mãe Fui selado, fui comprado com sangue Consagrado pra vencer gigantes, ser campeão E quem tentar vir contra mim Perecerá, vou prosseguir Nada pode calar a minha voz Eu profetizo E quem tentar vir contra mim Perecerá, vou prosseguir Nada pode calar a minha voz Eu profetizo Meu dia vai chegar Um tempo eu não sei Só sei que o Senhor reservou a minha vez Firmado estarei Esperando a minha hora Eu tenho uma promessa Um decreto de vitória Meu dia vai chegar Um tempo eu não sei Só sei que o Senhor Reservou a minha vez Firmado estarei Esperando a minha hora Eu tenho uma promessa Um decreto de vitória Há uma palavra de Deus sobre a minha vida Eu não vou temer O Senhor está comigo Desde o ventre da minha mãe eu fui chamado Aleluia O Senhor prometeu pra mim O Senhor prometeu pra mim Mesmo antes que eu saísse do ventre da minha mãe Eu selado fui comprado com sangue Consagrado pra vencer gigantes Ser campeão O Senhor prometeu pra mim Mesmo antes que eu saísse do ventre da minha mãe Eu selado fui comprado com sangue E quem tentar Fim contra mim Perecerá Para prosseguir Nada pode calar A minha voz Eu profetizo Meu dia vai chegar O tempo eu não sei Só sei que o Senhor Reservou a minha vez Firmado estarei Esperando a minha hora Eu tenho uma promessa Um decreto de vitória Meu dia vai chegar O tempo eu não sei Só sei que o Senhor Reservou a minha vez Firmado estarei Esperando a minha hora Eu tenho uma promessa Um decreto de vitória Aleluia Ninguém pode apagar A história que Deus escreveu pra mim Confio na promessa E sigo até o fim Eu tenho um Deus Que me ama sim Mesmo quando o mundo Insiste em me dizer Que é o fim Eu vou seguir em frente Não vou desistir Sei que a estrada é longa Mas eu tenho fé Com as pedras que me jogam Eu vou construir a ponte Que me levará mais longe Do que eu já sonhei Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar A história que Deus escreveu pra mim Confio na promessa Confio na promessa E sigo até o fim No meio da jornada No meio da jornada Quando penso em Insiste em me dizer Insiste em me dizer Insiste em me dizer Que é o fim Eu vou seguir em frente Não vou desistir Sei que a estrada é longa Mas eu tenho fé Com as pedras que me jogam Eu vou construir a ponte Que me levará mais longe Do que eu já sonhei Ninguém pode apagar A história que Deus escreveu Pra mim Confio na promessa E sigo até o fim No meio da jornada Quando penso em Resistir Eu olho para o céu E vejo Deus sorriso pra mim Eu sigo meu roteiro É o filme da minha vida Onde Deus é o diretor Isso nunca vai mudar Isso nunca vai mudar Ninguém pode apagar A história que Deus escreveu Pra mim Confio na promessa E sigo até o fim No meio da jornada Quando penso em desistir Eu olho para o céu E vejo Deus sorrir pra mim Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar A história que Deus escreveu Pra mim Confio na promessa E sigo até o fim E sigo até o fim No meio da jornada Quando penso em desistir Eu olho para o céu E vejo Deus sorriso pra mim Eu olho para o céu E vejo Deus sorriso pra mim Eu olho para o fim Eu olho para o céu E vejo Deus sorriso pra mim Eu creio em ti, Senhor Eu decido crer no teu poder, Deus Aleluia Eu já te vi fazer tantos milagres Mas em a tempestade não te vejo aqui Minhas forças já se foram E o que eu sei parece não servir Mas não vou desistir E de repente em meio a tempestade Te vejo de uma forma que eu nunca vi Tua voz me diz Tua voz me diz não tem mais Creia, filho, eu estou aqui Venha ao meu encontro Eu irei Pois confio em ti Eu preciso crer Eu preciso crer Que o teu poder Pode me fazer andar por sobre as águas Eu preciso crer Eu preciso crer Neste poder Que transforma a tempestade em milagre Eu preciso de ti, Deus Eu preciso de ti, Deus Eu preciso crer Tua voz me diz Tua voz me diz não tem mais Que fazer andar por sobre as águas Eu preciso crer Eu preciso crer Vem Que transforma a tempestade em milagre Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem andando sobre as águas Cessa o vento sobre mim Cessa o vento sobre mim Vem, Senhor Vem, Senhor Faz-me ao teu encontro Não temerei Diga isto Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem andando sobre as águas Vem andando sobre as águas Cessa o vento sobre as águas Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem andando sobre as águas Vemagre o meu encontro Não temerei Pois o poder de tua presença Mudará o ambiente ao meu redor Ao meu redor Criam para ouvir a sua voz Diga Decido crer que o teu poder pode me fazer, pode me fazer andar Eu decido, decido crer esse poder Que transforma a tempestade em milagre Pois o poder de tua presença mudará o ambiente ao meu redor Eu creio Eu sei aonde é o meu lugar, Senhor Eu quero habitar contigo, meu Deus Me dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez Não quero deter-me no caminho que só mal me fez Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo Distante da roda que se assentam os meus inimigos Embora eu sinta os desejos que são naturais Andando contigo, tua vontade é o que me atrai Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti Assim o mal não vai me consumir Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor Ali eu cresço, permaneço em vivo Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei Não saio daqui, as margens do teu rio Eu esperarei De onde eu quero estar, Senhor Embora eu sinta os desejos que são naturais Andando contigo, tua vontade é o que me atrai Só venço, só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti Assim o mal não vai me consumir Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor Ali eu cresço, permaneço em vivo Ali eu cresço, permaneço em vivo As estações do amor Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei Não saio daqui, as margens do teu rio Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor Ali eu cresço, permaneço em vivo Ali eu cresço, permaneço em vivo As estações do amor Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei Não saio daqui, as margens do teu rio Prosperarei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Disseram para mim Que era o meu fim Meu mundo quase desabou Não posso aceitar Preciso reagir Eu vou confiar em Deus Eu sei, o céu vai se abrir Deus vai corresponder A fé que há em mim Eu vou mostrar para mim a dor A força de um clamor Que move o coração de Deus Eu creio em Ti, meu Salvador Preciso tanto, tanto de Ti A Tua voz Eu quero ouvir Pois só Tu tens a palavra final Não é o meu fim Que serão para mim Que era o meu fim Que o mundo quase desabou Não posso aceitar Preciso reagir Preciso reagir A força de um clamor Que move o coração de Deus Eu creio em Deus Meu Salvador Preciso Preciso tanto, tanto de Ti Que serão para mim Que serão para mim Que serão para mim Eu sou para o Teu louvor Levarei Levarei até a Ti Que serão para mim Que serão para mim Enquanto eu louvor Enquanto eu louvor Levarei até a Ti O meu louvor Por inteiro me entregar E derramar E derramar E derramar No Teu altar A minha alma Te mostrar meu coração Receber o Teu perdão Me deixar levar Pelo som de cura Que há em Ti Enquanto eu louvor Não há muralhas E se mantenham E se mantenham de pé Diante de mim Enquanto eu louvor Ele batalha E vence todas as guerras E vence todas as guerras E vence todas as guerras Por mim Ele vem quando adoro A mão do Senhor Se estende quando eu adoro Ele não falha Meu Deus nunca falhou E nunca falhará O guarda de Israel A minha frente vai Meu Deus nunca falhou E nunca falhará E nunca falhará O guarda de Israel A minha frente vai Enquanto eu louvor Não há muralhas Que se mantenham Que se mantenham de pé Diante de mim Enquanto eu louvor Ele batalha E vence todas as guerras Por mim Enquanto eu louvor Não há muralhas Que se mantenham de pé Diante de mim Enquanto eu louvor Ele batalha E vence todas as guerras E vence todas as guerras Porque Deus batalha Enquanto eu louvor Enquanto eu louvor Meu Deus batalha Por mim Enquanto eu louvor Oh Meu amado Senhor Enquanto eu louvor Enquanto eu louvor Essa noite que passou Eu velava por você Percebi a tua dor Te vi chorar Esperava ouvir tua voz Eu queria te ajudar Mas você nem percebeu Minha presença E sofreu E pensou ser este o fim Por não ver Quem pudesse lhe ajudar Mas qual pai não ouviria O seu filho chorar Clame Chame por meu nome Clame Eu saro tua ferida Eu tenho a saída E a cura pro teu mal Eu quero Te carregar no pó Meu filho E te tomar nos braços Pois Ninguém te ama Con ella Pena Quis 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 Essa noite que passou Eu relava por você Percebi a tua dor Te vi chorar Esperava ouvir tua voz Eu queria te ajudar Mas você nem percebeu Minha presença E sofreu E pensou ser este o fim Por não ver Quem pudesse lhe ajudar Mas qual pai não ouviria O seu filho chorar Clame, chame por meu nome Clame, eu saro tua ferida Eu tenho a saída e a cura pro teu mal Eu quero te carregar no colo Filho, te tomar nos braços Pois ninguém te ama como eu Clame, chame por meu nome Clame, eu saro tua ferida Eu tenho a saída e a cura pro teu mal Eu quero Te carregar no colo, filho Te tomar nos braços Pois ninguém te ama como eu Essa noite que passou Eu relava por você Percebi a tua dor Te vi chorar Eu sei que tu tens o melhor pra mim, Deus Eu vou confiar na tua voz Quando eu não sei O que me espera E tua voz me diz pra ir O meu coração inseguro fica Mas decido te ouvir Pois sei Tu és Emmanuel Nunca me deixarás Sei que tens o melhor pra mim Eu me entrego a ti Tu és o grande eu sou Serás fiel até o fim Quando eu não sei O que me espera E tua voz me diz Pra ir O meu coração O meu coração inseguro fica Mas decido te ouvir Pois sei Tu és Emmanuel Tu és Emmanuel Nunca me deixarás Sei que tens o melhor pra mim Eu me entrego a ti Eu me entrego a ti Tu és o grande eu sou Serás fiel Serás fiel até o fim Confi Confiarei em Deus Confiarei em Deus Ele é o meu coração O que sustentam O que sustentam os céus E vem em Suas mãos Eu me entrego a ti Eu me entrego a ti Eu me entrego a ti Que sustentam os céus Eu me entrego a ti Eu te amo a ti Pra mim eu sei, Senhor Eu me entrego a Ti Tu és o grande eu sou Serás fiel até o fim Aleluia Aleluia Cantamos Aleluia Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Aleluia Cantamos a Ti Aleluia Cantamos Aleluia Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia 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 Eu sei que Tu podes todas as coisas, Senhor Agindo o Senhor, quem impedirá? Deus, Deus da minha vida Tu és o Deus do impossível Põe em Ti minha esperança Se agitado está o mar Tu me faz sobre Ele andar Se a porta se fechar Tens a chave e o segredo E pra mim Tu abrirás E o milagre que eu preciso Vou viver Tu és Tu és o Deus que faz milagres Põe em Ti minha esperança Se ferido eu estiver Sei que podes me curar Se a dor me faz chorar Minhas lágrimas enxugam E alegria faz portar Uma nova história Tu escreverás Tu escreverás És poderoso pra fazer muito mais Do que eu possa pedir Ou pensar A Tua mão Sobre mim Sobre mim Sobre mim Me fará Superar limites E eu alcançarei O Teu favor E todos saberão Que és fiel És fiel Eu sei, Senhor Tu és o Deus que faz milagres Põe em Ti minha esperança Se ferido eu estiver Sei que podes me curar Se a dor me faz chorar Minhas lágrimas enxugam E alegria faz portar E uma nova história Tu escreverás És poderoso pra fazer muito mais Do que eu possa pedir Ou pensar A Tua mão Sobre mim Me fará Superar limites E eu alcançarei O Teu favor O Teu favor O Teu favor És poderoso Procurso pra fazer muito, muito mais Muito, muito mais E eu só Vou pensar A Tua mão Sobre mim Me fará Superar limites E eu alcançarei o Teu favor E todos saberão que és fiel E todos saberão que és fiel Nós te louvaremos, Senhor, em todo o tempo Ele habita na mais perfeita adoração Quando a igreja louva, faz o inferno estremecer É Deus de perto, Deus de longe, Deus de provisão O grande eu sou, Ele é Jeová Jirê Raiz de Davi, leão de Judá O exército inimigo teme o seu poder Ele é fiel, meu protetor Meu salvador, libertador Quando a igreja louva Desce glória, sobe glória Desce glória, Deus vai na frente e garante a vitória Vitória, vitória Quando a igreja louva Desce glória, sobe glória Desce glória, Deus vai na frente e garante a vitória Vitória, vitória Quando a igreja louva Ele habita na mais perfeita adoração Quando a igreja louva, faz o inferno estremecer É Deus de perto, Deus de longe, Deus de provisão O grande eu sou, Ele é Jeová Jirê Raiz de Davi, leão de Judá O exército inimigo teme o seu poder Ele é fiel, meu protetor Meu salvador, libertador Quando a igreja louva Desce glória, sobe glória Desce glória, Deus vai na frente e garante a vitória Vitória, vitória Quando a igreja louva Desce glória, sobe glória Desce glória, Deus vai na frente e garante a vitória Vitória, vitória Agora é como eu sinto, eu quero ouvir Oh, 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 oh Yeah, oh, 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 oh Quando a igreja louva Desce glória, sobe glória Desce glória, Deus vai na frente e garante a vitória Vitória, vitória Quando a igreja louva Desce glória, Deus vai na frente e garante a vitória Oh, vitória, vitória Quando a igreja louva Eu confio no Deus que milagre faz E que cumpre promessas Seu imenso amor é um mesmo e não mudará Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos Tantas outras sem questão por vir E por mais que inimigo tente me parar Vou avançar e vencer Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus Eu vou viver o que ele prometeu Sua palavra é fiel e não falhará Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus Eu vou viver o que ele prometeu Sua palavra é fiel e não falhará Eu confio no Deus que milagre faz E que cumpre promessas Seu imenso amor é um mesmo e não mudará Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos Tantas outras sem questão por vir E por mais que inimigo tente me parar Vou avançar e vencer Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus Eu vou viver o que ele prometeu Sua palavra é fiel e não falhará Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus Eu vou viver o que ele prometeu Sua palavra é fiel e não falhará Vai acontecer Meu Deus está vindo, eu sei Vai acontecer As portas vão se abrir, eu sei Vai acontecer Meu milagre vai chegar Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Meu Deus está vindo, eu sei Vai acontecer As portas vão se abrir, eu sei Vai acontecer, meu milagre vai chegar, vai acontecer Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus Eu vou viver o que Ele prometeu Sua palavra é fiel, é fiel Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus Eu vou viver o que Ele prometeu Sua palavra é fiel e não falhará Eu sei, não falhará É fiel, meu Deus é fiel Amém Para onde ir? Se Tu não fores por mim, para onde ir? Não sei andar sozinho Há tantos caminhos no meu coração Ouço sim, às vezes também Ouço não Vem Senhor me ajudar Preciso de ir em Sua direção Chega de lutar Somente com minhas forças contigo irei Além dos meus limites Em Teus braços posso até voar Sobre o impossível flutuar Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Me transforma para o Teu louvor Troca os meus sonhos Troca os meus sonhos Deus Cancele os meus planos Para viver os Teus Quero me encontrar com Tua luz E jamais me separar Do Teu amor Do Teu amor Jesus Eu não consigo sem a Tua presença Senhor Sem Ti eu me perco no caminho, Deus Vem Senhor, restaura Me lava, Deus Purifica-me Senhor Eu preciso da Tua presença Eu não sei viver sem Ti, Deus Chega de lutar Somente com minhas forças contigo irei Além dos meus limites Nos Teus braços posso até voar Sobre o impossível flutuar Eis-me aqui Senhor Me transforma para o Teu louvor Troca os meus sonhos Pelos sonhos Teus Cancele os meus planos Para viver os Teus Quero me encontrar com Tua luz Senhor E jamais me separar Do Teu amor Jesus Oh Oh O Teu amor Jesus Ouça a minha voz Senhor É a sincera oração que eu Te faço Deus Aleluia 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 Me escolheu, colocou em minhas mãos Forças pra reconstruir Para erguer os muros que caíram Edificar a casa que agrada o teu coração Eu vou, não importa o tempo que durar Tenho promessas e vou continuar Pois este é o caminho para um novo tempo Eu não desistirei Em meio às cinzas vou me levantar Pra viver a restituição Reconstruir, pois é obra de tuas mãos Restaurar as portas, edificar e viver a glória Da segunda casa que será maior Me escolheu, colocou em minhas mãos Forças pra reconstruir Para erguer os muros que caíram Edificar a casa que agrada o teu coração Eu vou, não importa o tempo que durar Tenho promessas e vou continuar Pois este é o caminho para um novo tempo Eu não desistirei Em meio às cinzas Em meio às cinzas vou me levantar Para viver a restituição Para viver a restituição Reconstruir, pois é obra de tuas mãos Restaurar as portas, edificar e viver a glória Da segunda casa Desde aqui, Senhor Desde aqui, Senhor Para servir a minha geração Um memorial, uma história a deixar Que revelará o teu favor Para viver a restituição Para viver a restituição Reconstruir, reconstruir, pois é obra de tuas mãos Restaurar as portas, edificar e viver a glória Da segunda casa Da segunda casa Para viver a restituição Para viver a restituição Reconstruir, pois é obra de tuas mãos Restaurar as portas, edificar e viver a glória Da segunda casa Da segunda casa Vou viver a glória Da segunda casa Vou viver a glória Da segunda casa Que será maior Será maior Eu me sinto bem ao teu lado, Senhor Tu és a razão da minha vida Deus Que tem nas mãos o não e o sim Desde o início sabe o fim És minha origem E o meu alvo O que há de bom em mim Tudo que eu possa conquistar Jamais irá se comparar Ao privilégio da tua presença Dentro de mim Dentro de mim Com palavras não sei explicar O grande amor Que emana do teu coração E me faz teu filho Eu me sinto totalmente livre Eu me sinto totalmente livre Quando prendo-me a ti E o meu coração te alegra Quando faz o teu feliz Eu me sinto totalmente livre Quando prendo-me a ti Quando prendo-me a ti E o meu coração te alegra Quando faz teu coração feliz Eu me alegro em ti, Senhor Aleluia Deus Que tem nas mãos o não e o sim Desde o início sabe o fim És minha origem E o meu alvo O que há de bom em mim Tudo que eu possa conquistar Jamais irá se comparar Ao privilégio da tua presença Dentro de mim Com palavras não sei explicar O grande amor Que emana do teu coração E me faz teu filho Eu me sinto totalmente livre Quando prendo-me a ti E o meu coração te alegra Quando faz teu coração feliz Quando faz teu coração feliz Eu me sinto totalmente livre Quando prendo-me a ti E o meu coração te alegra Quando faz teu coração feliz Quando faz teu coração feliz Um grande profeta Aquele que havia de vir Ou quem sabe só mais um Ou então Ele é o Messias Ouvi que és Apenas um profeta Ou só mais um Com boas intenções Que só Estás Nas páginas de um livro De alguém Que diz ter Mais uma boa história Pra contar Pra mim Tu és O filho do Deus vivo Pra mim Tu és O centro e a razão de tudo O autor da vida Maravilhoso Incomparável Jesus Meu ar Eu vou recusar Eu te desejo Mais do que todo E as luzes Meu ar Eu vou recusificar Ouvi que és Apenas um profeta Ou só mais um Com boas intenções E só Estás Estás Nas músicas De um disco De alguém Que diz ter Mais uma boa história Mais uma boa história Pra cantar Pra mim Pra mim Tu és O filho do Deus vivo Pra mim Tu és O centro e a razão de tudo O autor da vida Maravilhoso Maravilhoso Incomparável Jesus Meu ar Eu vou recusar Eu te desejo Mais do que tudo Jesus Meu ar Eu vou recusar Eu vou recusar Repletir a tua imagem Para que o mundo Em mim te veja Reconheça que só tu És o Senhor Maravilhoso Incomparável Jesus Meu ar Meu fôlego De vida Eu te desejo Mais do que tudo Jesus Meu ar Meu fôlego De vida Maravilhoso Incomparável Jesus Meu ar Meu fôlego De vida Jesus Meu ar Meu fôlego De vida Jesus Meu ar Meu fôlego De vida Amor 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 Ti